Oi gente, estou aqui para mais um vídeo sobre força, já vai deixando um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá, mais um vídeo Eu estou com muita esperança que já vou bater 200 ou mel, gente Hoje já está chegando a missão, acho que é a missão de mel, gente Vou pegar o baú aqui Eu tenho 384 bombom e mel, gente, galerinha Vou colocar o celote Gente, é eu no curso do filme, é o celote, é o celote, é o infinitivo no nível 12 Olha, gente, só eu conseguindo no curso do filme desse Cara O que eu fiz é muito forte, velho Tudo bem, olha o cara Ai meu Deus Essa pessoa é o infinitivo Pô cara, de novo Eu vou ficar esperto Não, sai A cara Não, não tivo A cara Não, não tivo Deixa eu te dar uma falha aqui Gente, eu já Gente, eu já voltei aqui Porque caiu a internet na hora E aí eu tive que cortar E tinha caído a internet Um baú Porque tinha caído a internet Ai, gente Toma, espada Toma Ai, cara, falo aqui, não Ah, não sei o que eu falo aqui Toma Cara Alguém está em dia Nossa, gente, pouca Olha o cara Cheguei em primeiro, cara Anselote Peguei um baú Já vou botar o baú pra abrir Resgatar minha carta Gente, falta pouco Pra eu bater 200 Na missão aqui Vou completar Pegar outra missão aqui Gente, eu já volto Porque eu já vou melhorar o jet De uma vez Gente, eu já voltei aqui Consegui melhorar o jet E dá o jet A gente vai gastar A gente vai gastar A ring aqui Agora a missão Infint Eu vou com o egg Minha Vamos ali no nível 7 Vou gostar disso Não, cara Isso aí está mudando Gente, eu acho que tem Um zonohack Na partida Olha o zard O cara Vira Vira Cheguei em primeiro Cheguei em primeiro Cheguei em primeiro Já consegui outro baú Gente 160 do infinit Agora eu vou esperar O pau abrir Então, gente Esse foi o vídeo Deixa o like Escrevam Bora bater a meta De 20 inscritos Que falta Bora bater Nossa meta real De 100 inscritos Tchau, tchau Esse foi mais um vídeo Sonho que fosse E aí E aí Obrigado.